Música Sony Cybershot DSC-W510 Os diversos recursos deixarão suas fotos perfeitas O Smile Shutter reconhece e captura vários tipos de sorrisos O Auto Retrato permite que você faça fotos de você mesmo sem precisar pedir ajuda O Eye Auto ajusta a câmera em um dos 8 modos de cena que mais se adapte ao ambiente da sua foto São 12.1 megapixels de resolução, foco digital de 8x e zoom ótico de 4x E você pode, inclusive, fazer fotos panorâmicas de até 180 graus para fotografar paisagens incríveis Tela de 2,7 polegadas Elegante LED Sony Cybershot DSC-W510 As melhores fotos com a maior facilidade Música Música